9 anos, 9 anos foi o tempo que levou pra Allboy ficar pronto, 9 anos pra criar um jogo incrível, com um universo único e cativante, um mundo onde sua criação veio de um trabalho que envolveu muita paixão, claramente demonstrada nos personagens de Allboy, nas dungeons, na história, não existe um aspecto do jogo que não deixa claro o carinho imenso e a atenção minuciosa para detalhes que permeiam o jogo. Eu sou o Lucas e deixa eu explicar pra vocês porque que o tempo todo que Allboy levou pra ficar pronto valeu a pena e porque vocês deviam dar uma chance pra ele que é, sem dúvidas, um dos melhores do ano. A forte introdução de Allboy já deixou claro pra mim que eu tava jogando algo especial. Otus, o protagonista, um jovem garoto coruja que nasceu mudo, tá conversando, ou melhor, escutando seu mentor. Asil falar sobre como sob sua tutelagem, Otus vai se tornar um orgulho pra comunidade. Sem habilidade de responder, o personagem principal demonstra o que tá pensando através das graciosas e fantásticas animações, tanto faciais como corporais. Após excepcionar Asil tanto nos estudos como na parte física, ele é mandado conversar com a comunidade pra ver o que eles pensam sobre a sua inaptidão. Então, o visual do jogo e até a parte sonora se tornam algo que se consegue assemelhar um pesadelo, e Otus, amedrontado e sem possibilidade pra reação, é acordado, de repente, por Asil, pra patrulhar a cidade. Com esse início, você imediatamente cria uma simpatia com Otus. Não só pela situação que ele se encontra, mas pela forma que, mesmo sem fala, o protagonista consegue transparecer o que tá sentindo através da sua linguagem corporal. Um dos pontos fortes de Allboy é o elenco variadíssimo e expressivo de personagens, e apesar de quase todos outros terem, de fato, a habilidade de fala, as animações conseguem passar nuances que poucos jogos oferecem. Você consegue saber quando Otus tá triste pela forma que ele anda, pelo seu rosto, pelos movimentos na mão. A mesma coisa acontece quando ele tá com raiva, feliz, animado. A D-Pad Studios fez um trabalho excepcional no design, animação e diálogos do elenco. Eu falei só de Otus, mas você, como jogador, cria um laço com seu grupo e torce pra todos os personagens principais. Seja o Gery, um soldado da sua vila meio desajeitado e melhor amigo de Otus. Alphonse, um pirata com um código de honra que acaba ajudando vocês. Ou Twig, um inseto inseguro que se veste como uma aranha, por vergonha de admitir que ele é um simples bicho-pau. Não só os principais são carismáticos, aliás, praticamente todo personagem é interessante ou chamativo em Allboy. Asil, com sua personalidade fria e forte. Bill Canary, com sua loja de situações engraçadas. Mendolin, com um violão em mãos e uma aparente quedinha por Gery. Todos os personagens têm nuances que acrescentam personalidade e profundidade ao mundo do jogo. Allboy conta uma história simples com maestria. No mundo do jogo, todos vivem em ilhas flutuantes e a maior ameaça são piratas. Inclusive, esse é o pontapé de todo o trama do jogo. Sua vila é invadida por piratas e apesar de ninguém se machucar, Otus e Gery começam sua aventura para impedir os planos deles, seja lá quais eles forem. Dentro desse trama, porém, o jogo lida com diversos temas e o maior deles seria amizade e também como os personagens superam suas dificuldades individuais, especialmente o Otus por ser mudo. Mesmo com todos os problemas e com tudo dando errado em muitos momentos, Otus e seus amigos continuam se esforçando, independente da falta de fé e crítica constante de alguns personagens como o mentor de Otus, Astro. Essa positividade e esse tipo de atitude aumentam ainda mais a empatia e como o jogador tá sinceramente torcendo pra que tudo dê certo pros personagens principais. Não que não existam intrigas e dúvidas e que nada afete o elenco, mas a forma que eles resolvem isso entre si e como eles de fato crescem como personagens é algo muito legal de se acompanhar. Inicialmente simples, a história vai ganhando certos graus de complexidade quando envolve a sociedade das corujas, o porquê do desaparecimento da maioria delas, o que os piratas querem e como isso tudo acaba sendo bem mais importante e maior do que o elenco principal esperava. A forma que a D-Pad lida com esses descobrimentos por Otus e os outros e como o mundo é bem construído e repleto de dicas sutis, faz com que esse escopo que todos os eventos que ocorreram no jogo ganham não seja algo forçado. Conforme você explora o mundo de Owlboy, você percebe que tem algo de errado. Por que as ilhas estão flutuando? O que são, afinal, as dungeons que você visita? Existe sempre um indício de que algo maior tá acontecendo no plano de fundo e chegando no final tudo ou quase tudo é explicado de forma gradual e natural. Isso leva a uma excelente e emocionante conclusão. Uma das poucas cenas que tem o mesmo e acho que é a única que supera o impacto emocional da introdução é o final. Esse mundo coabitado por corujas e diversas criaturas é um dos maiores trunfos do jogo, não só por questões narrativas, mas pelo seu layout e level design também. Owlboy é levemente inspirado por Zelda, com um mundo pseudo-aberto dividido em áreas que são similares a hub, e desses hubs você pode acessar dungeons e outros lugares para progredir na história. Tudo é muito bem interconectado, fazendo com que a travessia mesmo sem coisas como fast travel não seja lenta e tediosa, permitindo que você acesse locais através desses hubs e com atalhos. Tropos, por exemplo, que é uma das maiores áreas permite que você acesse no mínimo 4 lugares diferentes. Claro, nem todas são liberadas logo no início, mas no final, quando você já pode ir onde quiser, isso agiliza o processo de exploração. Exploração que por sinal é essencial no jogo. Não existem setas indicando onde você deve ir, então quando você recebe um objetivo, tem que descobrir onde exatamente ele tá. Um exemplo é quando falam que você tem que explorar o templo das corujas. Não é algo difícil de encontrar, já que indicam, falam pra você onde é o local, e pelo visual, progressão e estrutura, não tem como confundir. Mas é algo que acontece de forma muito mais orgânica devido à falta de setas e por vir da exploração do jogador, não por algo brilhando na tela indicando que é lá. Além disso, existem colecionáveis opcionais que melhoram o seu personagem e até explicam mais da história. Um deles são as moedas de Bill Canary, uma das melhores personagens do jogo, que tem uma loja em Tropos. Coletando essas moedas você pode pegar itens melhores, elas têm um número fixo por sinal, não funcionam como algo que você troca, por exemplo, por poções. Conforme você coleta as que estão espalhadas pelo mundo, você pode adquirir um item novo, melhorando as habilidades dos seus personagens, como por exemplo a pistola de Gary ou a rifle de Alphonse. Essas moedas aparecem no menu, tanto o que você já tem como o que falta em cada área individual, o que é ótimo pra você não ficar se perguntando se coletou tudo em determinada área ou não. Mesmo com mais de 15 horas eu ainda tô procurando algumas coisas, porém. Especificamente os colecionáveis que explicam mais da história. Apesar do jogo falar se faltam moedas em determinadas áreas, ele não mostra se falta você coletar tudo de uma delas, que é tornando essa busca um pouco cansativa, já que eu explorei cada cenário exaustivamente. É uma pequena crítica que eu tenho, não quero de forma alguma que indiquem onde os itens estão, já que a exploração no jogo é divertidíssima devido às mecânicas sólidas e controles fluídos. Apenas indicar se tá faltando alguma coisa, às vezes tudo é vago demais, criando situações onde você se explora até áreas que você já pegou tudo, só pra ter certeza. Falando das mecânicas, eu quero explicá-las um pouquinho. Como eu disse, a amizade é um grande foco em Allboy, e isso tá presente até nos sistemas do jogo. Assim, Otto sozinho não tem muitas habilidades, elas se resumem basicamente a voar, carregar coisas e dar um giro que pode atordoar inimigos. Essas coisas que ele pode carregar, porém, incluem pessoas e criaturas, e aí que tá o diferencial principal de Allboy pra jogos do estilo. O que você ganha não são exatamente habilidades, mas sim amigos que podem fazer o que Otto não pode. Gary com sua pistola e experiência de soldado, engenheiro, Alfonso com sua rifle e aprendizados de pirato, e Twiggy com suas teias, permitindo mais formas de travessia e prender inimigos. Com a habilidade de teletransportar eles pra você, não existe a preocupação de perder seus companheiros em algum lugar. Isso é interlaçado bem com a história e com a progressão, tanto no mundo aberto, como nas dungeons. Dungeons que, por sinal, são sensacionais. É incrível como Allboy consegue constantemente jogar coisas novas na nossa direção. O ritmo evita que em qualquer momento o jogo se torne cansativo, isso é graças ao level design e novas mecânicas apresentadas constantemente nas dungeons. Por exemplo, no Templo das Corujas você descobre que elas conseguem dominar a natureza, os climas em si. Então lá, o Otto está carregando nuvens pra lá e pra cá, fazendo chuva cair quando necessário pra aumentar o nível de água em certas áreas ou apagar o fogo de certas criaturas, transformando-as em pedra. Novamente, correlacionando história com mecânicas. Outros exemplos, um lugar onde você tem que passar furtivamente por um cerco em uma cidade sem ser visto por piratas. Outro, transitar por uma área escura comendo frutas que fazem seu personagem se iluminar. Isso, claro, falando de forma resumida de certas coisas que Allboy oferece a você pro jogo acabar não caindo na mesmice. O que torna tudo isso tão bom é como a D-Pad sabe exatamente como explorar esses pequenos conceitos, puzzles e mecânicas ao limite, e quando você pensa que elas podem começarem a ficar cansativas, esse conceito é trocado por algo completamente novo. Mais surpreendente ainda é como tudo é montado de forma que o design não fica bagunçado, muito pelo contrário, ele é coeso e super bem amarrado. Fretar as criaturas do mundo de Allboy é algo tão satisfatório quanto tudo que eu já citei na análise. Isso é devido a duas razões, a fluidez da movimentação e o feedback dos tiros. Se movimentar pelo cenário é muito agradável devido a responsividade de Otus, você consegue voar pra qualquer direção e na hora que quiser graças ao pequeno dash que o protagonista tem, e que evita frustrações quando você tá se esquivando de projetos inimigos. E as armas de Gary, Alphonse e Twig deixam claro se você atingiu uma criatura tanto pelo feedback visual como pelo som e vibrações na tela. Isso é muito importante, já que as lutas de chefe em Allboy são bem desafiadoras e rápidas, então se qualquer um dos dois aspectos fosse falho, isso ia causar frustração e puxar a qualidade do jogo como um todo pra baixo. Felizmente, não é o que aconteceu, e eu preciso exaltar como os chefes são excelentes. O grau de dificuldade vai subindo com cada um conforme você avança e seus movesets, visuais e set pieces são fantásticos, desde um sapo gigante até um pirata ágil com dois facões e repleto de habilidades. Eles são variados e divertidíssimos. Claro, tudo que eu citei, seja a fluidez dos personagens ou o worldbuilding de Allboy, não ia dar tão certo se não fosse a incrível direção artística do jogo. A D-Pad definiu isso como High Definition Pixel Art, o que não é exclusivo de Allboy. Outros jogos que descobrimos aqui no canal seguem uma linha similar de acordo com o estúdio, como Hyper Light Drifter. O mundo de Allboy é vivo graças à atenção ridícula aos detalhes. Ciclos de dia e noite, personagens expressivos e repletos de animações únicas, backgrounds detalhados em pequenas ilhas com suas casas e assentamentos flutuando no fundo, pássaros e pequenas criaturas espalhadas pelos cenários, arquitetura e design das estruturas da civilização das corujas. Tem tanta coisa para observar, absorver nesse universo criado pela D-Pad Studios, e essa é uma das razões para ser tão prazeroso voar pelos ambientes criados com carinho pelos artistas do estúdio. A trilha sonora acompanha essa qualidade e consegue transmitir essa sensação prazerosa. Composta por Jonathan Gere, as músicas conseguem transmitir exatamente o que cada momento necessita, uma melancolia e pressão na introdução, a animação e infelicidade que Otos e Gary têm ao sair de Valley, sua cidade natal, para explorar o mundo, mesmo com suas responsabilidades e perigos que esperam por eles, o aspecto enigmático do templo das corujas e o que ele representa para o mundo. A trilha sonora de Allboy tem entre as melhores que eu escutei recentemente, não só pela qualidade dela, mas pela forma que ela se interlaça perfeitamente com cada momento do jogo, exaltando-os e aumentando o seu impacto sobre o jogador. Sinceramente, eu tô com muita dificuldade para pensar em críticas para Allboy. Sua duração ideal, seus visuais fantásticos, mecânicas sólidas e refinadas, mundo e personagem marcantes, história cativante, trilha sonora fenomenal. Mesmo com 9 anos de desenvolvimento, a visão não foi diluída ou prejudicada por problemas no desenvolvimento. A experiência que entregaram no final foi sublime, um polimento invejável em todos os âmbitos encontrados no jogo. Eu ainda não sei dizer qual é o meu jogo do ano, mas Allboy sem dúvidas nenhuma é um forte concorrente e eu tenho certeza que se você der uma chance, pode se tornar um dos seus preferidos também. Se curtiram a análise, confiram o resto do conteúdo no nosso canal e se inscrevam. Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho